E o 100% motor continua aqui, Automec 2019. Encontramos aqui o stand da Nakata. E o Carlos vai contar um pouquinho da história da Nakata pra gente. Ô Carlos, você tá bem? Bom dia, estou bem, graças a Deus. Feliz no stand da Nakata, né? Que a gente tá aqui nesse maravilhoso evento da Automec 2019. E mostrando nossas novidades, né? Junto aos nossos clientes, que são a linha de metal borracha, que nós lançamos, a linha de moto, a linha de transmissão. E a linha de suspensão que todo mundo já conhece, né? Que é bem acentuado no mercado, né? Principalmente a linha de amortecedores Nakata. Tá um excelente trabalho que a Nakata vem fazendo nesses anos. Estamos aí, mais pra brilhantar e ajudar o mecânico e ajudar os nossos clientes. Que legal! Quantos anos a Nakata tá no mercado? A Nakata tem 65 anos de mercado, né? Veio oriundo de outras fábricas. Hoje, ela tá só na Nakata há 5 anos. Isso são as novidades da Automec 2019 da Nakata. Muito obrigado, Carlos! Obrigado, um sucesso pra todos! É a Automec 2019! É o 100% motor fazendo esta cobertura maravilhosa!